Bom, eu tenho 12 anos de formada, trabalho no Adélia Matos há 10 anos e eu vejo essa questão da pandemia como um problema pessoal. Eu nunca paro para pensar que isso é um problema da saúde, eu não paro para pensar nisso apenas como um profissional de saúde, eu paro para pensar nisso como filha. Eu sempre penso nos meus pais que são idosos, que são diabéticos, hipertensos e o meu pai tem câncer de pulmão. Então, desde que isso começou, eu já adotei todos os cuidados, eu me afastei logo deles, eu não fiquei esperando a coisa piorar, eu já parei de estar indo na casa dos meus pais, quando ia, era sempre de máscara, sempre ficava longe deles, tomava bênçãos de longe, porque a minha prioridade é manter minha família a salvo. Eu me sinto com a responsabilidade, quanto profissional de saúde, de filha, de ser o escudo da minha família. Eu não posso deixar que esse mal se espalhe, porque no momento em que ele se espalhar, ele pode atingir quem eu amo. E todos nós devemos pensar dessa maneira. Eu preciso estar na linha de frente, eu preciso estar no olho do furacão, eu quero saber tudo o que acontece, eu quero saber de tudo o que se passa, para poder agir, para poder proteger minha família. No momento em que eu começo a me eximir disso, com a desculpa de que eu tenho filho, eu tenho pais idosos, eu tenho isso, eu tenho aquilo. E eu começo a me esconder e a deixar os meus colegas irem sozinhos para a batalha. Eu estou sendo covarde e eu não estou ajudando em nada para parar essa pandemia, para parar esse vírus. No momento em que eu fujo de uma batalha, eu não estou ajudando a proteger quem eu amo, muito pelo contrário. Eu estou dando mais força para que esse vírus chegue até a minha casa. Então, eu acho que nós devemos parar de ter esse medo. Eu acho que se você tem os equipamentos adequados, se você tem as armas adequadas, que no nosso caso são os EPIs, e você sabe manuseá-los, você não tem que estar com esse medo de ir para a guerra. Então, eu penso dessa forma. Nós devemos parar e pensar. Essa pandemia é um problema meu. É a minha família que está em risco. É a vida de quem eu amo que eu devo proteger. Quanto mais isso se espalhar, mais riscos meus pais correm. Mais riscos meus irmãos, meus queridos vão correr. Então, é assim que eu encaro essa pandemia. Para mim, ela é um problema pessoal. E o alerta que eu deixo para a população que é assistida pelo Hospital Regional Adélia Matos Fonseca é que só nos procure em casos de extrema necessidade. Casos leves devem ser encaminhados à unidade básica de saúde. Casos leves têm que procurar o posto de saúde mais próximo da sua casa. Não adianta ir para o Adélia Matos. A gente vai atender? Vai. Mas a nossa prioridade sempre serão os casos graves. Então, nós não vamos dar conta. Nós enfrentamos vários problemas. Nós temos um déficit de profissionais muito grande. Então, nós temos profissionais que estão de atestado. Já temos um profissional que atestou positivo. Nós temos profissionais que estão afastados porque fazem parte do grupo de risco. Profissionais que moram em outro estado que não podem estar se deslocando para cá. Então, assim, o nosso quadro já era reduzido. Agora, então, ficou muito mais. Então, eu peço que a população só procure o hospital em casos de necessidade. Só se já estiver numa situação que realmente não consiga ficar em casa. E sempre vá ao posto de saúde porque lá ele vai ser avaliado. E vai se ver a necessidade de encaminhar ou não para o hospital. No hospital, ele também está correndo um risco muito sério de se contaminar. Então, a ajuda que a população pode nos dar é ter todas as medidas de precaução como algo primordial em suas vidas. Adotar todas as medidas e só procurar o hospital em casos de extrema necessidade. Sempre priorizar, procurar atenção básica. E sempre que ir ao posto de saúde, sempre que ir a qualquer lugar, tem que se fazer o uso da máscara de tecido. E essa máscara de tecido tem que ser de algodão e ela tem que ter duas camadas. Deve-se observar tudo isso para que esse vírus não se espalhe mais do que já está se espalhando na nossa cidade. Para que a gente consiga conter esse mal.